Hoje estamos aqui pra fazer uma trollagem hack com meu amigo, exatamente meu parceiro, no caso vamos utilizar aqui algumas ferramentas super hack no Minecraft Pra poder zoar com a cara dele, e de que jeito seria? Basicamente, esse aqui é o lado da construção dele, né? E vamos supor que ele faça aqui, sei lá, uma espada por exemplo, isso aqui é uma espada braba aqui ó, suprema bonitona, entendeu? Finge que é E no caso, eu vou pegar e vou utilizar aqui o meu hack pra trocar o lado, e olha só o que vai acontecer, parceirão Basicamente, trocou o lado da construção e agora tá no outro lado, ou seja, podemos girar a plataforma inteira, exatamente Repara aqui ó, posso girar o lugar inteiro, é girado com esse meu poder hack, então bora lá trollar ele que vocês vão entender melhor ainda como vai funcionar, beleza? E que é o seguinte, hoje estamos aqui no Minecraft pra fazer uma batalha de construção de verdade, e no caso vai acontecer só uma coisa de especial Que no caso, podemos só construir nesse território que tá marcado, beleza? Fechou, nitrão, mas deixa eu te perguntar pra você, você não vai me trollar agora não, né? Você não colocou nada de esquemática não, né? Faz o que você quiser, dá uma olhada no esquemática e faz o que você quiser nos comandos aí pra dar uma olhadinha que eu tô falando sério Dessa vez aqui é verdade da verdade Ó, é, não tem, não tem, não tem A única coisa diferente que tem aqui ó, é essa bazuca de batata aqui ó, dá uma olhada Tu, tu, toma, toma Uu, rapaz, deixa eu ver essa bazuca aí Ah, toma Pega aqui ó, pega uma bazuca pra você Kikizão Olha que massa Mó da hora E outra coisa também, né, fora né, esse campo que a gente só pode construir nesse mini campinho É pra fazer isso daí, sabe por que Kikizão? Por quê? Pra dificultar a gente de construir, por exemplo, uma casa, sabe? Ia ser difícil construir nesse pequenininho, certo? Então Verdade, né, ele também ó, não vai poder fazer construção grande Ó, vamos pegar aqui ó, pra ver, qual que vai ser o primeiro? Ih, rapaz? Um Demogorgon? Kikizão Kikizão, boa sorte meu parceirão que a gente vai ter que construir um Demogorgon agora aqui meu parceiro Em três minutos, então bora começar meu parceirão Vamos lá aqui ó, fazer o Demogorgon Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer um Demogorgon? Nem sei como que eu vou fazer um Demogorgon Eu também não faço a mínima ideia Mas ó, eu vou dar meu jeitinho aqui ó, vou fazer o mais simples possível Lembrando que Kikizão, é três minutos, tá bom? Só pra deixar bem claro aqui ó, parceirão E ó, vamos lá Tá, três minutos Uhum, exatamente aqui ó Calma, vamos lá aqui ó, já começou a contar, tá? Só pra deixar bem claro aqui Ih, rapaz, já Vamos lá Eu comecei aqui faz tempo Ó, eu não vou nem usar o Udijit porque esse aqui eu vou fazer bem simples mesmo aqui Que é o que eu posso fazer É, não tem nem como, né? Pouco espaço pra que o Udijit? O Udijit é quando é grande É verdade, é verdade Não, mas era pra preencher, né? Dá pra preencher também, mas Bem, vamos lá Deixa eu fazer aqui o bracinho dele aqui ó Eu vou fazer um adulto, Kikizão Aí vai de você Se quiser fazer um pequeno Eu também vou fazer Tá, vamos ver Ô Kikizão, já se passaram um minuto, tá? Só pra deixar bem claro aqui pra você Um minuto? É, o negócio aqui é rápido, o tempo é rápido Não tem o que fazer Tá ó, deixa eu fazer a cara dele aqui agora Gente, vai ser difícil fazer a cara dele, velho É, então, eu tô tendo dificuldade só na cara aqui agora, hein? É, eu também aqui, ó Tá muito complicado a cara dele aqui Meu Deus do céu Calma, calma E meu Deus do céu Já passou dois minutos e meio, Kikizão Bora construir uma parceira Ah, meu Deus Então eu já começo a ficar nervoso É, eu também aqui Eu começo a ficar nervoso, meu parceirão Dessa vez aqui que não tem nada demais aqui Calma, calma, calma Beleza Calma Aê, molecote Boa Fazer uma cara aqui dele abertona Que braba É, eu tô fazendo a cara dele aberta ainda também Não, mas tem que ser, né, Kikizão Pra ser da hora, né? Senão fica feio, né? Calma aí É, ô, rapaz Deixa eu tentar fazer aqui, ó Vamos ver aqui Tô tentando fazer o mais bonitasse possível Aê E agora eu vou lançar os dentes dele E a bocona por dentro Vai Kikizão Um minuto Ai, meu Deus Bota um minutinho, Kikizão Um minutinho aqui, ó Pra acabar o tempo Então já vai finalizando aí Fazendo os toques finais aqui, ó Que eu também tô finalizando com meus Super toques finais aqui Calma aí Ai, boa, boa Moleque, corte Boa aqui E agora os dentes dele Ixi, gente Pra que eu não lembro como é que é os dentes dele Acho que era nos cantos, assim Tá legal Nem sei o que eu fiz aqui, cara Cara Gente, olha isso Eu não tô conseguindo fazer um Demogorgon de verdade Na moral Tá muito complicado, cara Muito difícil Muito difícil, mano Muito difícil Tá, eu fiz aqui o que deu pra fazer Tá, faltam aqui, ó Trinta segundos, Kikizão Meu Deus do céu Gente do céu Isso aqui tá parecendo um Demogorgon Acho que não tá, não Tá mais ou menos aqui Eu tentei fazer alguma coisinha Mas não deu certo, não, cara Não deu nada certo aqui Pelo amor de Deus Aqui, né Vamos ver se realmente aqui Deixa eu ver Ah, Kikizão Faltam dez segundos, tá Só pra deixar bem claro aqui, meu parceiro Dez segundinhos Calma lá Eu começo a ficar concentrado Eu paro de falar, meu Deus Quatro Aqui, ó Três, dois, um Acabou, acabou, acabou Mas pera aí Ixi Calma aí, Kikizão Ó, é Acabou o tempo, tá, Kikizão Só pra deixar bem claro aqui Acabou Acabou, 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 meu parceiro Tô subindo, tô subindo Ô, Kikizão, só posso botar só um bloquinho aqui, cara Acabei de ver que eu esqueci, velho Tava subindo aqui Pode, rapidinho Tá, não, vai, vai Coloca aí, vai Dois segundos, dois segundos, cara Não dá nada, você vai nem perceber que tem alguma coisa aqui, meu parceiro Tá, deixa eu ver Vamos lá É esse bloco Só esse aqui? É, só esse aqui mesmo Oi, já, já foi, já, né Pelo amor de Deus Vai ficar mexendo na construção aí, Nitro Só uma coisa só, Kikizão Pera um segundo Deixa eu ver aqui Acho que é só Deixa eu ver se é só esse bloco Beleza Acho que tá tudo certo, meu parceiro Acho que tá tudo certo aqui, beleza Ok, ok, tá Beleza É só isso aqui Desculpa, Kikizão Oi Perdão, 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 parceiro Calma aí, tô indo, tô indo Calma aí, meu parceiro Muito enrolado, cara Tá muito enrolado Desculpa, cheguei, cheguei Prontinho, prontinho Tá, vamos ver o meu então, Kikizão, primeiro Coloca aqui Vambora, cadê? Ó, o meu Eu fiz assim, ó Eu preferi ele fazer mais marronzinho aqui, tal, bonitinho, tal, aqui Só que a cara que deu problema aqui Tá, é deformado esse demogorgon teu aqui, hein Não é É porque esse demogorgon aqui, ele levou já um tiro, entendeu E aí meio que ele ficou assim Ele levou uma facada, né Ele levou Ele foi atacado já, entendeu Ele foi atacado pelos policiais de Hawkins Aí tu já fez ele desse jeito meio deformado já, né Já, de propósito, de propósito Ah, agora entendi, ó Não é que eu sou um Não, negativo, negativo Não, não, não Não é isso não, Kikizão É porque Ah, ó, você vai ver o meu O meu ficou top demais Ele é de propósito assim, ó Vamos partir lá pro senhor então, amigão Bora Ué Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí Calma aí, calma lá, calma lá Vai, Kik O quê? O que que você fez aqui, cara? Você fez só uma listra Só que negócio que é esse Ué, cadê minha construção, cara? Oxe, eu não sei Como é que eu vou saber? Você construiu? Ela tava aqui, meu doutor Não, mas ela tava aqui Cara Não, é sério Você construiu mesmo? Não Não, eu construí Dubulgou aqui o mapa então, mano Mas você construiu aqui? Nessa parte? Tem certeza? Construi bem aqui Construi aqui É na área que você pediu Sério mesmo? Aqui você construiu? É, na área marcada Num curto espaço Mas Mas, Oxe Mas o que que aconteceu aqui, então? Ah, mano Cadê minha construção, cara? Eu consigo de maior cota Se construindo Cara Eu não sei, velho Era pra estar aqui Não era pra estar, não? É Ele era desse bloco aqui mesmo Ah, era desse bloco? É Tem umas perninhas dele aqui, cara Ah, mano Ô, Kiki Eu não sei quanto aconteceu, não Acho que bugou, velho Você tem certeza que você construiu aqui? Sim, Nitro Caramba Não, não precisa ser grosso também, cara Oxe Eu tô só perguntando só Eu não tenho nada a ver com isso Ah, e eu tô falando que eu construí? Não, então tá bom Sei lá, acho que bugou, então, Kikizão Bem Não sei, vamos partir pro próximo, então Não sei o que aconteceu É, não valeu essa, valeu? É, acho que não valeu Porque você não Não sei lá Não construiu, não sei o que aconteceu aí Vai, bora Vai, bora lá, então Vai, bora lá Vai, três, dois, um Ah, vai Pode ir você, vai Pode apertar Eu Vou apertar, só vai lá Vai lá, filha Aê O próximo é o carro Tá bom, vamos partir pra construção É um tema mais tranquilinho Vou falar pra você, Kikizão Você quer mais de boinha pra construir Tá, como é que eu vou construir um carro agora, velho? É, esse é um problema Pior que carro tem um monte de tipo de carro Então não tem como saber qual carro fazer, velho Vou fazer aqui Hum, vou fazer assim, um vermelho Que cor você vai fazer o seu, Kikizão? Vou fazer preto, né Igual bastante preto Tá bom, vou fazer aqui, ó Como é que eu vou fazer isso, cara? Ô, um carro é difícil Calma aí, ó Ah, lembra, três minutos, hein, Kikizão? Ai Calma lá Três minutos, hein? Tá, vamos ver aqui Calma, calma, calma aí Boa, boa Fazer aqui, ó Vou fazer por cima da tarea dele primeiro, gente Pra ficar bem bonito aqui o nosso carrinho Calma aqui, ó Eu acho que eu vou fazer aqueles carros bem simples, hein, Kikizão? Só pra deixar bem claro Ah, eu nem sei como que eu vou fazer o meu carro Eu vou fazer o mais simples possível Que é o que eu sei fazer, no caso Calma aí Aqui 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 Calma aí A gente tem que pensar aqui pra não ficar feio também Ficar horroroso também o negócio Que aí se ficar ruim aí Ah, judiado aí Pelo amor de Deus, né? É, vou fazer aqui, ó Ele com o Sufilme, é Eu vou fazer aquele carro com o filme em volta ainda, hein? Bonitão ele Com o filme? Vai passar o quê? Disney? Não Eu não sei Aquele negócio de chamar filme, não? O Sufilme O Sufilme que escurece aqui, ó Deixa eu deixar aqui Beleza Vamos deixar bem bonito, gente Tá do lado Eu vou fazer Hum... Como é que eu vou fazer do lado aqui, gente? Pelo amor de Deus Complicado aqui, hein? Coloca pra cá E uma... Eu não sei se é uma van Ou se é um carro isso aqui Tá difícil aí, Kikizão? Ah, muito difícil Eu sou muito ruim nessa construção, cara Eu também É difícil construir aqui algumas coisas Meu Deus do céu Essas daqui, principalmente Que é muito complicado Calma aqui, boa Beleza Tá Eu acho que tá ficando aqui, gente Acho que tá formando um carro aqui Opa A nitrão tá começando a fazer um carro bonito aqui Kikizão Eu também, hein? Tá mesmo? O Tukin também tá ficando da hora aqui Aí sim Ô, Kik Lembrando Falta um minuto e meio Só pra deixar bem claro, tá? Um minuto, cara Calma lá, então Não, não tem o que fazer É um negócio que... É o tempo aqui Tá, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui Deixa eu lançar um farolzinho bonitinho aqui também Bonito Não, só com essa cor aqui, ó Aqui, boa Aqui e aqui Aê Tô fazendo bem bonitão aqui, meu parceirão Hum... Deixa eu ver A roda agora Beleza Tá, o que que não? A roda é a mesma Ó, mas dessa vez faz de verdade, velho Você tá fazendo mesmo, né? Só pra deixar bem claro Olha, eu vou ficar aqui parado Fazendo nada Não, não sei Porque da última vez não tinha nada aí, tá ligado? Aí eu fiquei meio... Fiquei pensando aqui Ô, esse negócio de construção técnica Tá deixando eu bom, mano, agora Tá deixando ser bom? Então tá bom Tá deixando eu bom, cara É, eu acho que... Gente, eu acho que esse aqui é o melhor que eu consigo fazer nesse tempo aqui, ó Falta 30 segundos, Kikizão Mas, pera aí Eu acho que eu posso tentar fazer algumas coisas extras aqui, ó Posso fazer uma anteninha aqui Alguma coisa desse tipo Aqui, ó Pronto, uma antena aqui no carro Ah, vou botar aqui uns detalhezinhos nela aqui, ó Que detalhe que importa Ah, já sei, já sei o que eu vou fazer Tinha uma ideia Kikizão Olha só Faltam exatamente... Ah... 10 segundos, Kikizão 10 segundos? Aham Já vai preparando o final aí, meu parceirão Cuidado, pelo amor de Deus Beleza, beleza Beleza, beleza Tá, eu vou fazendo aqui Só o meu último detalhe aqui Que eu vou tentar... Ai, meu Deus Pega o primeiro bloco e vem na frente aqui Kikizão Acabou o tempo, meu parceirão Já acabou Já era Finalizamos aqui, então Só que... Bem, você terminou o seu? Cadê você? Já tô aqui, já terminei já Terminou o seu? Tá, deixou o seu certinho aí, bonitinho? Troquei até a cor do negócio Você trocou a cor? Trocou a cor já? Ixi, então tá bom, então Tá, você tá em cima? Pera, eu tô subindo já, tá beleza? Vai, bora, fi, bora Calma aí, calma aí Pera um segundinho Pera, 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 meu parceirão Pera, pera um pouquinho, ó Ó, beleza Calma aí Só deixa eu colocar um negocinho só Pera, última coisinha só Aê, molecote Agora sim, tá Eu tava fazendo só um detalhezinho da estrada, Kikizão Inclusive até ficou meio torto, eu acho, cara Ah, mas tá bom, vai Tá bom, tá bom Vamos lá Tô aqui em cima já, Kikizão Cola aqui no meu primeiro De primeira Vamos lá, aqui Vem cá, cola aqui comigo Dá uma olhada aqui no meu super carro, meu parceiro É, você é uma jorninha, cara É que é um carro menorzinho, entendeu? Mas ele é um carro Não, eu vou te dar ponto porque você fez a rua Não, eu fiz a rua Você percebe que a faixa tá meio torta, né? Olha aqui de cima O quê? Mas já que você não viu antes, né? Então, eu tava fazendo a minha estrada Por isso que eu demorei um pouquinho mais, sacou? Mas, tá aí, ficou bonito Você gostou também? É, o legal é que você tem que entrar aqui Você entra no... 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 Deliguado, né? É, tem que ser magicamente entrar aqui dentro Não tem o que fazer não, meu parceiro Não dá nem pra entrar, né? Dá pra me ver aqui? Ai, meu Deus Dá, dá pra eu te ver sim Tem só um buraco aí pra a pessoa ficar aí, entendeu? Entra um ar, né? Entra um ar Exatamente Cola comigo, Kikizão Bora lá então ver a sua construção agora, meu amigo Ué Ué Ô, Kik, você não tinha feito um carro aqui, cara? Eu fiz o carro Você viu o meu carro? Não viu? Você viu? Não, eu não vi o seu carro Como é que eu ia ver o seu carro? Sendo que eu... Você não mostrou pra mim Peraí, era de madeira? Você falou que era preto o carro? Não, esse carro aqui não é meu Não, eu fiz tipo todo pretão Parece uma hand rover Que é... Kikizão Isso aqui não é uma hand rover, não, velho Isso aqui, ó Não Vou te falar Isso aqui no máximo Tá parecendo aqui um ponto de rogação Tá ligado? Não parece É um palhato, viu? Não, eu tô falando aqui É o que tá aparecendo Não, mas não tem como, cara Tá assumindo a minha construção, cara Não, só se tiver lagado, tá ligado? Pode ser que tá lagado É, lagado, né? Lagou 3 minutos Lagou tudo, tudo os negócios? Exatamente isso que eu tô achando 3 minutos inteiros, lagado? Não, não tem nem como Kikizão Você tem certeza que você construiu? Porque dessa vez aqui, ó Tem até um... Eu tenho amnésia agora? Não, não sei, não sei Vai que você tá... Eu construí esqueço que construir Boa pergunta Não sei, Kikizão Bem Ah, Nitro, então nem... Cara, eu não sei o que tá acontecendo aí Mas... Não me pira Sei lá, velho Tá assumindo a minha construção? Vamos tentar a última vez, então, beleza? Vamos tentar mais uma vez aqui Ver se vai dar certo Porque, sei lá, né? Você nunca tem construção, tá ligado? Não sei Ó, eu vou te dar a batatada na cara, velho O que que eu tenho a ver com isso? Oxe, você que não constrói Ou soma a sua construção, sei lá E... Vamos logo, Nitro Falar de mim, vai Vamos logo, vamos logo Dá, o último tema é casa, então, Kikizão O nosso objetivo é construir a casa mais bonita possível Em três minutos, meu parceiro Então vamos descer lá já, Kikizão E partiu começar as construções, beleza? 3, 2, 1 e valendo Beleza Tá valendo Caraca, tá valendo já? Tá valendo Kikizão, dessa vez, pelo amor de Deus, hein? Constrói, cara Calma lá, calma lá Não, não querendo falar que você não construiu, sacou? Mas é assim Tá estranho, entendeu? Mas tudo bem Você tá falando que você construiu, eu construí, então Eu construí, cara Eu construí Não, tá bom, Kikizão Você tá falando, eu não sei É uma treta, que é uma treta Não, não é que é isso Ô, Kikizão Não é isso É porque não tá aparecendo, sacou? Só isso só Ah, deixa eu... Jorque, eu não sei fazer construção pequena, mano Sou mó exagerado É, eu tô tentando fazer aqui um negócio Só que eu não tô conseguindo também, não Consegui, consegui agora Sou mó exagerado Por quê? Você tá fazendo grande a casa? Eu sempre faço grande os bagulhos Ó, lembrando, Kikizão Já se passou um minuto já, velho Ih, ferrou Cara, a gente tem que tomar cuidado aqui Porque o tempo passa muito rápido, cara Pelo amor de Deus Ai, calma lá Ó, eu vou fazer uma casa É... como é que eu posso dizer? Aquelas casas apertadas, entendeu? Pera aí, fazer bem... Sabe aquelas que aparecem de foto? Que a casa, ela é bem, bem curtinha? Vou fazer esse tipo de casa É kitnet, vai fazer um kitnet? É tipo isso É tipo isso, Kikizão É com uma kitnet aqui Tamanho da casa do Harry Potter Assim, da... Da... Da escada lá Da escada Tipo essa daí, exatamente Tá, vou fazer aqui Tipo, tentar fazer o mais rápido possível Porque já se passaram muito tempo, cara Passaram um minuto e dezoito Já, Kikizão Você errou Não vai dar tempo Calma aí, eu vou construir a casa dos sonhos aqui do Harry Potter Beleza Vamos lá, vamos lá, gente Vamos lá Eu coloco um monte de preto Porque minha casa também é preta É, eu tô tentando fazer aqui A sua casa é preta também? É A minha é uma madeira mais escura Mas não é preta não Beleza Calma Pronto, moleque Cote, boa Beleza Coloca aqui em cima Meu Deus do céu, cara Eu fiz as paredes só até agora Você acredita? É, eu fiz as paredes também Eu fiz a modelagem aqui Podia fazer um acordo aqui em mais um minuto? É, não, não Não tem o que fazer, Kikizão A parada é essa mesmo O tempo é aquele É porque é pra ser desafio, entendeu, Kikizão? É pra ser o maior desafio é esse mesmo Ó, lembrando Não pode sair do limite, hein? Lembrando Não, não saiu Tá, então tá bom Se eu não saio do limite Tá tudo certo, então Tá, deixa eu fazer aqui, ó Vou fazer uma Uma porta Estilo as modernas, tá ligado? Calma aí Aquela gigante? Porta gigante? Então, é Não é uma porta gigante Mas ela tem um vidro em volta, sabe? Aquelas portas bem elegantes Ô, Kikizão Eu fiz até a garagem Meu Deus Ô, Kikizão Cuidado, meu parceirão Faltam Ahn Dois minutos e meio Meu Deus do céu Não, quer dizer Faltam meio minuto Falei errado Meio minuto? Ai, caramba Caraca, velho Gente, tá muito complicado isso aqui Eu não sabia que ia ser tão difícil assim, não Eu achei que ia ser fácil Calma lá Calma, calma Beleza Aqui Isso aqui Boa Tá, vou botar uns quadros na parede também Pra ficar bonito E meu Deus do céu Kikizão Meu Deus Meio Termina 15 segundos Terminou o seu já? Rapaz do céu Tá rápido, hein? Agora tá rápido Meu irmão, Kikizão Tentei, né? Fazer o máximo que eu pude aqui, cara Tentou? Mas deu certo a sua casa então Que você queria fazer? Aí é complicado Tá, eu vou fazer aqui, ó Botar uma armadurinha aqui também Pra ficar bonitinha Tô fazendo Esforçando mais por dentro dela Entendeu? Beleza, Kikizão Acabou aqui o tempo, meu parceirão Já terminei aqui a minha Mas... Ah, não, pera aí Ai, meu Deus Tinha um negócio aqui Tá bom, tá bom Eu já tô subindo já Já terminei já Tá subindo já Minha casa ficou legal É mesmo? Tá, beleza Tomara que agora não suma os bagulhos Não, acho que não some não, Kikizão Ó, ó Espera um pouquinho só Pera aí, vai Vamos lá Aqui, eu terminei aqui Você me dá 3 segundos só? 3 segundos, vai Vai 3 2 1 E... Beleza Tá, consegui, consegui Eu só tava terminando Só um detalhe aqui É que o meu teto Tentei fazer um teto bonito Só que ficou feio, você acredita? Meu Deus do céu Ficou feio? Ficou, vem cá Eu já terminei aqui já Cola no meu aqui, meu parceirão Repara que o meu Olha só Ele não tá Uma simples construção, entendeu? Você reparou uma coisa? Não, não Só tá um quadrado Não, olha de novo Kikizão É que hoje em dia as casas Elas são mais quadradas Você nunca ouviu falar daquele Container? Casa? É uma casa em container? Container casa, cara Você nunca ouviu falar disso? É uma casa em container É um negócio mais arredondado, né? Não, negativo É uma casa quadrada Esse aqui é o intuito dela Para de quebrar Para de quebrar minha casa Vou quebrar a sua Minecraft, né? Minecraft, né? Não, não é Porque assim, hoje em dia as casas são quadradas Para de quebrar minha casa Kikizão Eu vou explodir sua casa, velho Se você ficar quebrando minha casa Olha, mas repara uma coisa aqui É uma cena pronta, Kikizão Dá um TP aqui, ó Pra você ver Olha só O quê? Olha isso É um Demogorgon chegando aqui Eu fugindo no veículo Entre minha casa aqui, entendeu? Olha lá Meu Deus Engraçado Que ele vai socar o carro aqui dentro da sua casa Repara, repara Isso aqui mora no meio da rua, Nitro? Ué, é o fim da rua É o fim da rua aqui? Então, repara que eu foquei mais em decorar por dentro, entendeu? Porque por fora tá meio ruim Ah, mas é que tá? O quê? O intuito é casa, não decoração Ué, mas a decoração tá dentro da casa, então Então, não Mas se for... Fazem suas decorações aí Então Tá bom, então Kikizão Espero que dessa vez você tenha construído alguma coisa Que pelo amor de Deus Vai ver a linda construção minha, Nitro Ué Ai, ai Você não fez nada de novo, Kik? Oh, meu Deus do céu Você tá de brincadeira, hein, Kik? Tô ficando estressado com esse mapa aqui Cara, mas calma Kikizão, o que é isso? Preciso pedir um negócio não, cara O Kikizão tá doido, cara O Kikizão tá doido Não, o Kikizão Fiquei bravo O quê? Ficou bravo, Kikizão? Fiquei bravo Ah, nossa Tá bom Você não viu nada estranho, não? O Kikizão? Não Você não viu nada, não? Nada mesmo estranho aqui? Não Nada estranho aqui? Ô, o Kikizão O que eu vi, caramba? Aqui, ó Ó, mano Você tá de brincadeira, cara O Kikizão O Kikizão Nada estranho, nada diferente aqui 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 é onde? Você não tá vendo nada, nada Nada, não, aqui O Kikizão Não, cara Você não tá vendo O que é isso? Kikizão Cola aqui rapidinho Só um negocinho Eita Kikizão O quê? Tem um negocinho Você repara que tem um negocinho aqui, Kikizão Olha o quê? É um negocinho O maior negócio Dá uma olhada O que ele faz aqui Ah, não Ah, não, Nitro Temos que se renovar de vez em quando na estrolagem, entendeu? Porque as pessoas não caem mais na estrolagem Não, Nitro Ô, você é muito chato, cara Não, mano Todo vídeo que eu venho aqui agora, mano Eu vou olhar o chão Só pra deixar bem claro, hein Olha só Eu não trapacei Eu fiz minhas construções E as suas casas estavam bonitas As suas construções Parabéns, Kikizão Parabéns Tá, eu tô melhorando, né? Tô melhorando, né? Tá melhorando, tá melhorando Eu tenho um amigo chato pra caramba, né? É brincadeira, é brincadeira É, né? Então eu ganhei essa aqui hoje, viu? Ganhou, ganhou, Kikizão Parabéns, meu parceiro Pelo amor de Deus, hein? Mas, gente Seguinte Olha só Se vocês gostaram aqui desse vídeo Já sabe Deixa o seu gostei Que é muito importante Bora se inscrever aqui no canal Pra você não perder nenhum vídeo E é isso Nunca desista das suas batatas, ok? Tchau, tchau